Admite que errou! Pois não, errei! Tu sabe que errou feio! Veja, talvez um carinho. Portuga! Tá bem, tá bem, eu cometi um erro, pronto! Mas quem não erra em 2023? Não, 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 não canta isso não! Depois do último funk nosso que você cantou, não! Mas tá, pronto, errei contigo, admito! Como é que eu ia saber que era errado fazer coisas tipo, sei lá, escravidão? É, quem diria que 300 anos pode realmente foder com o país inteiro, não é não? Aí, pronto, e também estava a pensar que talvez seja a hora de uma reparação histórica finalmente, não é? Oh, é nada! Pois é! Ah, e você sabe exatamente o que eu vou pedir! O ouro está fora da questão! Ué, mas que tipo de reparação é essa? Brasil, se quiser os vossos ouro de volta, aconselho procurar com o meu OJ! No meu caso, o OJ é o Reino Unido! Oh, please, você que está na mesa vendo, ninguém manda você fazer esses seus vinhos podres! Opa, este é o povo do crá, que não sabe o que é uma bebida de qualidade! Esta história é um bocadinho longa! Oh, pera lá, quer dizer que o meu ouro foi usado para pagar as tuas dívidas? Mas claro, de qual outra maneira terias comprado a vossa independência? A minha independência foi comprada? Ah, achas que te daria independência gratuitamente? Sem antes tentar uma tarta? Pô, então não teve nada de glória e heroísmo? Foi tudo comprado na Shopee? Pô, já estavas a cair no conto do vigário! Ah, bom, tá... Pra minha reparação histórica, eu quero de volta o pau, Brasil! Vossa fixação por pau está um cadinho suspeita, Brasil! E também não sei como ajudarias, já que nos últimos anos você não vem sendo aquele grande exemplo de preservação ambiental! Tá, então, sei lá, alguma coisa aí para os indígenas massacrados? Ora, claro! Já estou no meu curso final de necromancia! Posso reviver todos os indígenas brasileiros! É, sério? Mas foda-se! Claro que não, Brasil! Sejas realista! Escolha alguma reparação viável para ti! Algo que seja interessante! Tá, alguma coisa interessante para mim... Ah, eu já sei! Então... Eu quero que todos os brasileiros tenham acesso imediato ao passaporte vermelho europeu! Ah... Não, de maneira alguma! Tá maluco? Vai virar bagunça! Ah, veja, Brasil! Qualquer brasileiro pode pegar este passaporte! É só viver cinco anos cá em Portugal! Ô, Portuga, mas a galera do Brasil só vai para Portugal para pegar este passaporte! O que custa dar uma adiantada, porra? Tá maluco? Nada disso! Esses brasileiros nem só falam francês! Vão destruir todo o meu idioma igual fizeram com você, portugais! Ô, Fran, só com todo respeito! Quer dizer, o que mais não é respeito o quê? Se enxerga, rapá! Se eu quiser ser francês, é só fazer grande demais! Ah, que deselegante! Sabe, mas nem conversar com vocês a gente consegue! Se a gente fala francês, vocês ficam putos! Se fala inglês, vocês ficam putos! Pô, vocês têm que agradecer que não estão falando o alemão! E ainda falam que francês é chique, sendo que chique é uma palavra de Deutschland! Ha, que ironia! Pega logo essa tua bandeira, tira o azul e o vermelho e fica só a bandeira branca, que é o que mais combina com você! Finally! Alguém que realmente me entende! I fucking hate the French! Ah, que Brasil! Isto não depende só de mim! Eu estava a pensar sobre cancelamento de dívida, financiamentos... Ah, não quero saber não! Você que meteu essa de reparação agora aguenta! Eu quero meu passaporte na mão! Ah... Portugal? Quem disse isso foi seu Presidente! Você não é presidencialista! Acabei de lembrar que sou uma república sempre presidencialista e quem comanda meu país é o primeiro-ministro! E ele disse que não vai rolar! Ah, então não é oficial! Eu caí no coto do vigário de novo! Ah, foi bom por pouco! Veja pelo lado bom, Portugal! Se você fosse compensar todas as suas ex-colônias ainda estaria bem! Mas se fosse eu, meu amigo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto